Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não me conhece, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje vamos acompanhar algumas previsões do vivente Tiago Diogun, é isso mesmo, eu faço lives com ele todos os dias aqui no nosso canal de previsões para famosas, assuntos em geral, respondendo vocês, ele vai trazer algumas previsões hoje aqui pra gente, então vamos conferir aí, mas antes, ó, quero pedir pra você que está me assistindo aí, se não é inscrito no nosso canal, perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário e aproveita e coloca aqui embaixo qual a sua cidade, qual é seu estado, quero saber até onde meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital, e você está onde? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber também, tá bom? Então vamos acompanhar aí as previsões de Tiago Diogun a partir de agora. Mas tá certo, tá certo. Ô Tiago, então fala um pouquinho do Davi, como que estão as energias, que toda a live o pessoal quer saber, deixa eu ver o nome dele aqui, eu acho que é Davi Brito Ramos, se eu não me engano, acho que até decorei o nome dele, mas vamos confirmar aqui no onde eu deixo o salvo aqui, gente, Davi Brito Ramos, será o nome do Davi? Peraí, deixa eu abrir aqui, hum, tá, acho que é esse, é, Davi, Davi Brito Santos de Oliveira, já falei errado, é, 24 de agosto de 2002, que tá acontecendo toda a gente. André, é, tem uma caída positiva, joguei duas vezes, não é quando ele tem nada contra ele, mas ele tá muito negativo, ele tá se positivando. Posso assim, André, que ele esteja, é, tendo percepção das negatividades que estão próximas, das negatividades que possam ser, desculpa, é, que possam ser que estão atrapalhando ele no caminho dele. Então assim, é, tem positividade, tá, só que na parte do dinheiro tá muito negativo, tem que tomar muito cuidado com pessoas muito próximas, né, principalmente do sexo feminino, né, cai muito, é muito chum, em beijir, então, com bastante cuidado, mas ele tá positivando, você tá positivando, possa ser, né, também muitas pessoas dando conselhos, né, olha, se orienta, Joe, se orienta que não tá legal pra você. Ele começa a entender, né, o que tá de errado, o que que tá acontecendo exatamente, foi muita informação também, e aí vai melhorando, né, a forma de ver as coisas, né. André, deixa eu perguntar uma coisa. Se você tava vendo uns livros ali, é livro ou DVD, você gosta de ler? Gosto, gosto de ler, não tem, assim, muito mais tempo, né, antes eu tinha mais, né, agora a gente tem muita coisa pra fazer, mas eu leio de vez em quando. Mas se você lê um livro, você começa, é, você não é daqueles que vai até o meio, não, né? Não, assim, se a história for interessante, o livro que eu tô lendo for interessante, todo mundo é assim, né, nossa, você quer acabar logo, vai lendo, 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 agora se for uma história assim... Você lê mais, é, assuntos onde você adquire sabedoria, ou tecnológicos, ou científicos? Não, assim, eu gosto de histórias, gosto de coisas assim, pra adquirir algum tipo de conhecimento, assim, específico, né, às vezes até uma curiosidade sobre um assunto, sabe, ah, é, vamos saber essa história, né, sobre esse assunto, até real. Então, eu já não consigo ler, essa parte eu já não consigo ler. Porque, se eu começar no prefácio, ou já começa aquele assunto lá que não existe, ó, esses negócios de ficção científica, sabe esses filmes que, uma coisa que não existe, sabe, coisa que é inventada? Pra mim, é a minha opinião, tá, não tô, pra mim, não vale de nada pra mim, eu saio fora. Olha, que nem essa, se me levar no cinema pra assistir Homem-Aranha, tipo assim, vai perder tempo, porque ou eu vou dormir, ou eu vou lá fora tomar cachaça, porque, é, pra mim não me rouba a minha atenção, né. Agora, se for algo, é, um documentário, algo que vai me trazer algo positivo, parece que me tira mais atenção, eu consigo me focar mais, sabe, mas é, tem gente que, hoje em dia também, quase ninguém lê mais livro, né, pessoal, tudo no digital mesmo. Então, eu não consigo, eu não consigo ler, é, no celular, eu tenho que pegar o livro e imprimir, eu imprimo. Aí, faz assim, ó, ó, aí eu faço assim, ó. Hum, tá, hum, entendeu? É ruim ler no celular, né, você vai ler, eu só leio no celular mesmo, quando é um livro que você não acha, só tem na internet, mas caso contrário, é, o livro físico mesmo é outra coisa, né, você fica com ele na mão, você passa a página, é uma, a moda antiga, né, sou do tempo do livro, a moda antiga, né. É, também sou do tempo da, da, do livro capa dura, que você risca, fica a foder, vai lá buscando, é melhor, né. É, é isso mesmo. Ô, Tiago, a, é, 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 Erineuza, acho que o nome dela, ela perguntou se o Davi corre risco de perder tudo o dinheiro dele. André, já tinha dado uma caída bastante positiva, né, nas anteriores. Mas, nessa questão de financeiro, mostra uma probabilidade de, e ele não tomar cuidado, não administrar, ele não abaixar esse, não abaixar esse ego dele, né, esse ego, ai, que eu sou milionário, que agora eu faço, aconteço. Isso é, isso causa uma estranheza tão grande, até pra, ele, ele defendeu uma tribo, presta atenção no que eu vou falar, ele defendeu uma tribo, e ele mesmo foi, ele, ele mesmo tá tendo preconceito com a tribo dele. Então, a partir do momento que ele fala, fui ganhador, sou negro e sou milionário. Ele tá humilhando os negros que são pobres, né. Tô negro, milionário, então, até mais que os outros, então, é complicado isso. Então, esse ego, esse ego dele, precisa canalizar, né, às vezes tá muito emocionado. É que nem o pessoal, hoje não entrou ninguém, André, hoje não entrou ninguém, só que ia se desinscrever, é, e foi desconfortável. Mas o resto, tudo, tudo positivo. Gente boa, positivo, é. Ô, Tiago, outra coisa que as pessoas sempre querem saber, é se o, porque o sonho do Davi, ele disse, né, que é ser médico. Você vê que ele vai conseguir concluir essa faculdade, porque não é fácil, né. É uma faculdade que exige muito. Tomara que ele, tomara que ele se objetive nisso, porque é uma das profissões mais, mais, não é muito valorizada, né, a pessoa não valoriza o médico. Também, estuda 10 anos pra ganhar 5 mil por mês, às vezes é mais fácil dirigir um carro aí, de aplicativo, que você ganha bem mais, né. Porque o cara estuda 10 anos, 10 anos o cara estuda, e pra ganhar 5 mil, às vezes eu, eu tenho um amigo aí que ganha 10 mil dirigindo o carro 7 horas por dia na Uber, entendeu? E não tem a responsabilidade que o médico tem. Entendeu? É muita responsabilidade. Você quer saber se ele conclui a faculdade? Fala o nome dele aí, André. É Davi, peraí, gente, vou abrir aqui. Eu não decora, ah tá, é Davi Brito Santos de Oliveira, 24 de agosto de 2002. Vamos saber se ele vai ter concluir ação em relação ao seu estudo de medicina. André, mostra algo positivo, mas mostra um fim de ciclo. Posso ser que ele comece, agora ele tá com esse, ah, doutor, doutor pra cá, doutor pra lá. Essa, se orgulha aí de, ah, você doutor. E, pois, desanima. Quando vê que o negócio é mais baixo, vai desistir. Então, pode ser que não consiga, então, né, gente? Complicado, então. Tá bom, então. A Rita colocou, você acha que agosto é um mês ruim, né? O mês depende da pessoa. O mês de agosto vai ser um mês ruim, vai ser um mês positivo. Mas, independentemente, Rita, se for um mês positivo ou negativo, faça com que esse mês negativo seja positivo pra você. E aí você vai, você vai, as outras pessoas vão olhar pra você e vai falar assim, nossa, o mês tá uma porcaria e a Rita tá conquistando, a Rita tá progredindo. O que que ela tá fazendo? Porque o mês tá tão ruim pra mim, por que que a Rita tá evoluindo? Porque ela tá próxima ao sagrado. Ela tá se afastando de pessoas, lugares e atos negativos. Ela tá tendo percepção positiva de pessoas muito próximas que, às vezes, estão com o olho maior, aquele olho lá, igual do Seca Pimenteira lá, do Zona Total lá. Eu sempre quis ter um carro desse. Esses aí, você tem que se afastar. André, você acredita que eu tinha um amigo igualzinho àquele cara lá? É. Tudo que você comprava, ele queria ver ou ele queria pegar. Entende? Dava uma ânsia da peste. Sabe? Celular, você comprava um celular e eu já escondia logo. Você tá com o celular aí? Putz, eu esqueci o celular. É, se não, deixa eu ver esse celular aqui. Pronto, já não funcionava mais. Aham. É isso aí, né? Mas tem gente que é assim mesmo, né? Infelizmente. Mas é isso. Ah, não é ruim, né? Você conviver com pessoas assim é muito ruim, né? É ruim. Eu me afasto. Eu tento me afastar o máximo possível de gente assim. É isso. André, tem um cara que me chamou pra fazer live, né? Aí, ô, você não quer fazer live comigo e tal? Aí a gente faz igual você faz lá. Ó, pra você ver como é que é. Falei pro Armando esses dias. Falei, pô, esse cara fica enchendo meu saco, meu. Falando que pra fazer live igual eu faço lá. Aí eu falei pra ele, ó, meu, vou falar um negócio pra você. Sabe o que eu não faço? Porque eu tenho muito respeito pela pessoa que me ajudou a chegar onde eu tô hoje. Porque é você. Por isso que eu tenho essa gratidão. Então, assim, a gente precisa ter essa gratidão, cara. Se a gente não tiver a gratidão por tudo de pessoas que deram oportunidade pra nós. Isso vale pra todos aqui. Não só pessoas que deram oportunidade pra nós, mas é a espiritualidade que abriu essa oportunidade de percepção pras outras pessoas que te deram aí essa chance de você mostrar o seu trabalho. Então, dê valor pra pessoas que te dão a oportunidade de você mostrar o mínimo que for. Só que esse mínimo vira algo extremamente positivo. Né? E eu falo isso ao vivo, comigo não tem problema nenhum. Me chamou, viu, André? Falou, ah, a gente faz live aí e tal. Igual, não. Se eu não for fazer com lá, eu não faço com ninguém. Porque eu já, às vezes, eu me atraso lá. Imagino com os outros. Né? Eu acho que eu sei quem é. Eu acho que eu sei quem é. Você sabe quem é? Eu acredito que sei. Ó, o nome começa com O. Tá. Tá. Você sabe quem é? Você sabe quem é, você não é besta? É, eu sei. Aham. É isso mesmo. Aí eu falei, ó. Mas é isso. Eu falei assim, ó. Se... Não, não, não. Não, eu não tenho interesse, não. Não, porque aí... Não, mas eu tenho tantos seguidores. Falei, não, eu... Ó, meu amigo, tô tendo tempo nem de comer, às vezes. Às vezes eu vou comer nove horas da noite. Imagine... Imagine... Não, pra mim não dá, não. Eu tenho gratidão pelas pessoas que me dão oportunidade. E se eu tô lá fazendo até hoje, que algo de bom tem e outra. É... É algo que a gente tem um vínculo. Aí ele... Saiu fora, entendeu? Deve tá assistindo aí, viu? Porque assiste toda vez, viu? É. Eu falo logo na cara mesmo que é pra sair fora. É isso mesmo. A Sandra colocou um comentário interessante, ó. Gratidão é o sentimento mais valioso do ser humano, né? Sejamos sempre gratos, sempre, né? Agradecer, né? Por tudo que a gente tem, que a gente conquistou. Mesmo que seja pouco, né? Mas já é o que a gente conquistou, né? Ó o Léo aí, ó. Boa noite, André. Cheguei. Ele sempre assiste nossas lives com o Armando também. André, deixa eu te falar uma coisa pra você. A Sandra, ela... Clicou no nome agora. Gratidão. Mesmo que a gente tenha um dia negativo, né? Foi briga, confusão, não conseguiu nada. Foi uma porcaria o dia. Não interessa. Não interessa. Seja grato por esse sopro divino que você tá tendo. Dessa oportunidade de você descansar e ter... Você não tem certeza que você vai amanhã estar positivado aqui de pé. Mas ser grato ao deitar, por mais aquele dia. E pedir ser grato por mais outro dia de vida. Então tem gente que vai deitar, já vai deitar reclamando. Parece aqueles gols a ar, velho. Já vai deitar reclamando. E já acorda reclamando. Então você vai deitar reclamando, já acorda reclamando. Você acha que você tá absorvendo energia positiva? Não tá. Você tá já chamando só coisa ruim. E às vezes o obsessor do lado, só assim, ó. Babando, esperando você só reclamar. Quanto mais você reclama, mais coisa ruim se atrai. É. E o obsessor, ele não é um espírito ruim. Ele é um espírito que ele, infelizmente, ele não tem a percepção. E vários tem aqui em vida. Vários tem aqui em vida. São esses que entram na live, xinga, faz isso, faz aquilo, critica. O outro peidou, ele reclama. O outro arrotou, ele reclama. É umas coisas, é umas coisas. Tudo reclama, tudo, tudo. Tudo ele tá certo, tudo é o jeito dele. Essas questões, você precisa tomar um pouco de cuidado e mudar. Se reencontrar. Certo, André? Tem gente que é assim, é tão pessimista, né? Só reclama que não dá nem vontade de ficar perto da pessoa. A pessoa é todo e não tem humildade pra nada, né? É horrível esse tipo de pessoa, né? Desse jeito. Vai lá, genio, dá um beijão aí no seu filho. Ótimo, feliz aniversário pra ele aí, viu? Dori Shaza, abençoa e muita luz. Parabéns pra ele, Gerilda. E obrigado por nos assistir aí. Ô, Tiago, a Wanda perguntou, disse que vai jogar agora Santos e Guarani. Ela quer saber quem ganha. Qual a probabilidade, gente? Vamos lá. De um beijão. Quero saber se o Santos ganha. Quero saber se o Guarani ganha. André, deu o Santos, viu? O Santos ganha, então. Tá mais positivo. Isso aí. Aqui a gente também tem palpites do além, viu, Tiago? Ah, é? É, é, André. É. Você pode colocar, né? Não dá nada. Você coloca. É, palpites do além. Pode ser. O que é que tem? A todas as lives, o pessoal quer saber, na live do Armando também. Time tal, vai jogar com o time tal. Eu sempre pergunto. Ô, André. Você, agora eu vou falar aqui uma coisa. O que eu vou falar aí? Não tô nem aí. Você acredita que eu gostei de lá, cara? Foi um dos lugares, desse programa de televisão que eu mais gostei? É. Eu gostei de lá, irmão. Ô, André, gostei de lá. E eu acho que eu vou de novo, viu? Porque me chamaram aí. Ah, eu não podia falar. Mas, é... Não, eu vou de novo. Me chamaram, eu acho que eu vou de novo. É, muito legal, viu? Eu gostei de lá. Ô, André, e tem um cara aí que agora tá com mania de ficar me imitando, viu? Depois você vê lá na internet. Mas se imitando como, assim? É... Ah, fica fazendo piadinho. Não, ele é... Ele é babalorixá. Né? Mas o cara é parecido comigo, viu? O pessoal confunde ele comigo. É? Com a raiva desse cara? Não, as pessoas imitam aquilo que tá dando certo, né? Ninguém imita uma pessoa que dá errado, né? Então, se tá te imitando é porque tá dando certo, né? Não, mas eu fiquei... Eu fiquei legal, assim, eu vi, assim... Ó, o cara... Eu uso umas pulseiras aqui, ele também usa. Aí eu uso um anel, ele usa. Aí as roupas que, às vezes, eu coloco... Ele tá na... Ele faz a live aqui. Aí, se eu vou roupa de santo, ele põe na live dele roupa de santo. Aí o pessoal começou que me segue e falou... Ah, você tava lá sete horas da noite em outra live, né? Falei, eu? Eu não. Tava, ó. Eu vi. Aí eu entrei lá, eu vi lá o cara... Aí ele foi lá também no programa lá. Eu achei legal. Legal. Sim. É, cada um faz o que quer. É. Mas as pessoas só imitam quem tá dando certo, né? Quem dá errado, ninguém imita. Mas é isso mesmo. Então, é isso. E... A Agatha colocou aqui... Mas será que é um time de futebol isso? André? Blackberry? Eu pensei que era aquela batedeira. Ah, é Black & Dagger, né? Eu não sei. Então, é isso. Ô, Thiago... Eu não sei o que que é. Vamos encerrar, então. Amanhã, se der, a gente volta. Se não der, a gente volta na segunda. E assim vai indo, né? Então, agradecer você e todo mundo que assistiu a gente aí. Bom final de semana pra vocês aí. Aproveita aí o sábado. Se for beber, não dirija. E se for beber, beba por mim e por você, viu? Então, é isso aí. Valeu, André. Eu parei de beber, André. Só de vez em quando? Parei de beber há uma hora atrás. Aí, agora, só daqui a pouco. Falou, André. Tchau, tchau. Tá bom, então. Ficou com Deus aí. Ótimo final de semana. Que os orixados abençoem. Valeu. Obrigado. Obrigado pra você também. Por todo o pessoal que nos assistiu aí. Gente, bom final de semana. Bom domingo. E se inscreva no nosso canal. Amanhã, acho que a gente volta. Tá aí. Então, vocês conferiram as previsões trazidas aí pelo obdente Thiago Diogun. Muita coisa ele falou. Deixa seu comentário aí. Me segue lá no Instagram. Arroba André Ponte. Sigam também arroba coluna da TV. Acesse o nosso site coluna da TV. E se não é inscrito ainda, ó. Se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Deixa seu like. Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu acho que eu quero ler seu comentário também. Então, fiquem ligados aqui no nosso canal que todos os dias tem vídeos novos, lives. Muita coisa legal tem pra vocês. A gente volta já já, então, com mais um vídeo inédito, hein. Até. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.